No caso do protetor mais oleoso, ele serve para um tipo de pele? Tem essas diferenciações? Ou a gente vai naquela velha máxima aqui, quanto mais melhor? Tipo, por exemplo... Entenda que os protetores, assim como os produtos dermatológicos, são veículos, né? O que é veículo? Posso ter um produto pomada, posso ter um produto creme, posso ter um produto gel creme, posso ter um gel, posso ter uma loção, posso ter uma emulsão, então tem vários, e posso ter o sérum. São veículos, pomada é o mais melequento. Porque a base de pomada é óleo, né? Óleo. Isso. É igual misturar água e óleo. Os protetores hoje em dia mais secos, a gente chama de water, não é à toa, água. Então, ele tem uma cosmética mais agradável. Respondendo a pergunta, Stênio, o protetor solar, óleo, pomada ou creme, ele é mais protetivo que o gel? Não. Que o water? Não. O grau de proteção dele são os mesmos. O que vai mudar é a cosmética, porque aí vem o brasileiro. O brasileiro em especial... O latino, mas especialmente o brasileiro, ele é muito mais criterioso, enjoado, com relação a questões de cosmética. Tanto é que você pega um protetor da La Roche, que é uma empresa francesa, multinacional no Brasil, é uma composição. Lá, na matriz, é outra. Ah, o produto que é lançado no Brasil é diferente do de lá. É diferente. A embalagem vai estar toda igual, provavelmente. Só que mesma franquia, mesma marca, tudo igual. Só que a qualidade, a questão desse término vai ser... Porque não tem como eu usar um protetor solar pomada aqui, diferente do Canadá. Como é que vai usar um gel no Canadá? Ah, exato. Por causa da questão do clima. Porque um vai craquelar, não vai conseguir absorver, outro não. Outro vai absorver demais e vai ficar escorrendo nos olhos, vai fazer uma alergia de contato e tanto mais. Então, isso é veículo. Então, tudo que a gente vai fazer, vai fazer um manipulado. Vai fazer uma vitamina C. Eu posso fazer uma vitamina C creme, paciente com pele mais seca, uma pele mais madura. Ou eu posso fazer uma vitamina C gel na pele mais jovem. Então, isso... Por isso que é importante a avaliação. Por isso não adianta você ir na farmácia e pegar qualquer uma e passar. Entendi. Por isso que é a diferença. Porque todas são vitaminas C, ok. Mas aí vai a diferença. Então, aí que o profissional vai conseguir essa adequação. Tem vitamina C que vai ter, por exemplo, o ácido alicílico. Que é um ceratolítico, ele só tem a pele mais fina. Aí pega um paciente com dematílico e borrego que tem a pele mais fina e eu vou queimar a pele do paciente. Aí tem outros que eu não vou ter ácido alicílico. Todos são vitaminas Cs. Mas tem os componentes, os outros, os multicomponentes separados, diferentes. Então, isso faz a diferença. Então, isso faz a diferença.